Bom dia minhas cabritaradas lindas e maravilhosas, beijos, obrigado carinho, Giza ama, o melhor da vida, flores no travesseiro de vocês. Desde já o que eu gostaria de dizer, para que vocês deixassem aí abaixo as perguntas, comentários de vocês, referente a esse vídeo que eu irei fazer. Me fizeram algumas perguntas, eu irei responder lá no de tudo um pouco silva, mas o pedido, eu estou atendendo a pedido, eu estou fazendo esse vídeo atendendo a pedido, muitas pessoas me fizeram esse pedido, mas as outras perguntas vocês deixam aí que eu estarei respondendo no de tudo, qual foi o pedido? Vai logo de like para Giza, obrigado carinho, de sério Giza, faz um tour pela tua casa, lembrando que eu deixarei linkado aqui uma playlist tour e outro vídeo aí qualquer, tá? E deixo as preferências de vocês, negra, para que eu saiba o que vocês preferem assistir, tá bom? Ajudem Giza, como? Dando like e deixando as preferências, porque aí eu faço o que vocês desejam assistir, muito obrigada. Então o pedido das pessoas foi o seguinte, lembrando que eu iria atender os pedidos de todos, tenham paciência. Toda semana eu estarei atendendo no mínimo os três pedidos. Giza, faz um tour pela tua casa e conta como é a tua rotina, o que você faz no dia. Negra, mas eu faço muita coisa no dia, eu como, obro, faço tanta coisa, arrumo a casa, trabalho, quando tem consulta particular, depois eu farei um vídeo detalhadamente lá no de tudo, mas basicamente é o que? Porque, digamos um dia que eu não tenho consultas e nem tenho sermão, pode deixar aí abaixo as dúvidas que depois farei uns dias a responde desse vídeo. Aí o que eu faço? Eu acordo 5 horas da manhã, 4 e meia, 5 horas por aí, faço o lanche dos barrão e eles vão para a rua trabalhar, dias para a escola. Aí eu tomo meu suco detox, eu já mostrarei como é o suco detox, basicamente ele é com, suco detox é, sei lá, meu dente, não, meu dente não, é a mamão e a couve, tá? Aí depois que tá feito eu ponho uma colher de sopa de, porque agora eu tô mudando minha alimentação, né, colher de sopa de aveia e uma colherinha de chá de chia. Aí eu volto a dormir, acordei 10 horas da manhã, corro, vou obrar, banhar, fazer meus cuidados com a pele, se for um dia de lavar o cabelo, lavo o cabeleiro e já mostrei pra vocês. Vou fazer um tour pela casa aqui, que elas pediram, né, elas pediram, mas lembrando que tem uma playlist de tu aí. Aí eu começo a limpar a casa, passo o dia limpando e fazendo comida. Agora no dia que eu tenho consulta, eu só faço comer, banhar, obrar e vou para a consulta ou para o sermão, não faço nada. Quando eu termino o meu sermão é que eu vou fazer alguma coisa para o povo comer, entendeu? Então eu farei o tour pela minha casa, ela perguntou, ah, ela perguntou não, isso não foi uma pergunta, foi uma afirmação, mas depois eu farei um vídeo lá no de tudo, o porquê que eu quero sair daqui, tá bom? Ela me perguntou isso. Então aqui antigamente eu colocava o meu home office aqui, eu colocava uma mesinha e ficava respondendo as minhas, vocês aqui, o sermão, alguns eu fazia aqui, porque a claridade é boa para vídeo. Para sermão, tanto faz que meus sermões, eles dificilmente são vídeo, eles são mais áudio, entendeu? Então ali já foi um closet de roupa, de roupa não, de roupa de cama. Minha marcha ali já foi tanta coisa, já foi um closet de sapato, closet de roupa, closet do meu bente. Entende aí aqui, tem uma janelinha e tudo e tal, certo? Antigamente esse bicho não era aqui, quando eu não tinha esse, quando eu não tinha esse closet aí, esse aqui, esse guarda-roupa era ali, eu vou já ligar a luz, deixa eu ligar logo para que vocês vejam. Minha casa está suja, porque chegamos da fazenda ontem, à noite, não fizemos nada. É disso? Claro, negrado, só vai fazendo as coisas aos poucos, e eu moro na minha casa, quem manda aqui sou eu. Faço no dia que eu quiser. Então, é, olha, muito lindo esse guarda-roupa, né? Aqui em cima não é forrado, tá? Não forrei aqui em cima. E é muito lindo, ele é de duas, quatro, seis portas, imenso, lindo, lindo. Quando estiver na minha outra casa, não a minha casa das montanhas, não. Outra casa, eu irei levar esse guarda-roupa claro, é, para colocar no meu novo closet, porque quando estiver na outra casa, esse closet aqui ficará para a Jess, na outra casa. Já estamos com muitos planos. Muito obrigada, Gizama, a todos que estão torcendo por nós. Se você deseja nos ajudar, o nosso pix está na descrição, tá? É gizanderlinesena.com E tem um coraçãozinho perto do gostei, que você pode passar o crédito e ajudar. Obrigada! Então, isso aqui foi, chegamos ontem aí, trouxemos muitas coisas da fazenda. Então, está sujeito, está obrado, tá bom? Aí aqui é a minha cama. Minha cama, as duas camas dessa casa, a minha do dia é de alvenaria. Por que que eu fiz cama de alvenaria? É, poxa, porque dura a vida inteira. Tu pode fazer um forró aqui, sair correndo com a goiaba para cima em cima dela, que ela aguenta tudo. Aí eu pus cerâmica aqui, ó. Um luxo. O único ponto negativo, não no meu caso, mas para as pessoas que desejam mudar de lugar, eu não. Eu dificilmente mudo alguma cor de lugar. A não ser quando há um imprevisto, no caso, o guarda-roupa era ali. Aí eu tive que mudar, porque o bicho ficou ali. Não dá mais para botar o guarda-roupa ali, porque a cama, não dá para puxar a cama para cá. Mas se a cama fosse móvel, eu teria colocado o guarda-roupa ali mesmo. Certo? Então, aqui é a minha suíte. Tá bom? Olha como é grande. Imensa, não? Ainda tem aquele espaço que é o closer. Aí tem aqui, eu coloco o rack ali, bonitinho. Aí, andando para cá, temos esse corredorzinho. Tem uma palhaça ali no chão. Tem essa porta. A minha porta é de urassa. Ela quebrou. Vou mandar tirar e vou colocar. Estarei colocando outra portinha bonitinha aqui. E colocarei porta no quarto dos meus filhos, que não tem porta no quarto deles. Aí, aqui é a minha suíte, né? O banheiro, olha. Tá? Grande também, imenso. Perguntaram se... Por que as paredes estão obradas? É porque chove, dá infiltração, todo ano tem que dar um reparo caso que fique bonito, entende? Mas fica curto, combinando. Então, é imenso, né? Muitas pessoas têm quarto desse tamanho, né? Os apertamentos, os apertamentos por aí, os quartos andam, o povo ainda chama de suíte. Então, aqui é meu closet. Como vocês podem ver, está pela hora da morte, muito bagunçado. Ah! Desespero total. Por quê? Porque eu não arrumei. Não arrumei. Cheguei ontem, só joguei, ó. Meu chapéu ainda está ali, ó. Meu chapéu da fazenda tem um dois. O feioso eu deixo na fazenda, que é o que eu uso quando eu estou pegando massa, tijolo, quando eu estou mesmo na construção. Esse aqui eu uso mais quando eu não estou na construção. Quando eu estou só mesmo, sem trabalhar com massa, para que não suje. Certo? Então, ele está desorganizado. Que cadeira linda, né? Ele é feupuda, ó. Perguntaram onde foi que eu comprei. Esse aqui foi a Isa que fez. Esse negócio aqui. E me deu essa cadeira, tá? Então, aqui é meu closet. Esse negócio aqui eu irei botar no quartinho da Jess. Quando nos mudarmos, tá? Olha, esse aqui eu mandei fazer. Comprei. Comprei esse. Era um guarda-roupa. Comprei esse guarda-roupa. As portas dele, eu fiz isso aqui. Eu mandei o cara fazer isso aqui. Esse quadrado, ó. Ali é de gesso mesmo aqui. Aqui é gesso. Mandei fazer logo o gesso. Aí depois, o cara que veio montar isso aqui, eu negociei com ele, para que ele pegasse as portas e fizesse isso aí, ó. Certo? Viste isso que é isso escuro. É sujo. Passei uns dias na fazenda, a poeira come de esmola. Ó. É sujo, ó. Tem até a marca de um pé aqui, ó. Eu sou fuleira, ó, doido. O que é isso? É um M. O que é isso? É um E. O que é isso? É um D. Ah, não valeu nada. Aqui são os produtos, né? Eu guardo uns produtos ali, a minha bolsa ainda está aqui, as coisas ainda estão ali, perto do ocular. Tem alguns produtos ali que ainda é para fazer vídeo, para mostrar. Deixa aí abaixo as preferências de vídeo, tá bom? Então é isso aqui, é isso aí, ó. Como é grande. É grande o quarto, mas... É grande. Eu aprecio casa grande. Ponto negativo de casa grande. É doido, mas é muito trabalho para limpar. Se você não for uma barrona, quiser deixar sua casa limpa, dá muito trabalho. Então aqui, corredorzinho. Antigamente, quando não tinha, isso aqui era maior, né? Claro. Aí vim para cá, eu não vou mostrar o quarto dos meus filhos, tá, né, grana? Questão bem, privacidade. A Jess não aprecia. O Jamie não se importa, mas eu prefiro não estar mostrando, tudo bem? Aí para cá, aqui é o quarto do Jay, ali é o da Jess. Aí, aqui é o quê? Aqui, quando eu fiz essa minha casa aqui, é... A intenção era alugar a de cima. Então, como foi que eu fiz? Eu fiz ali grande, para o povo fazer uma sala, e aqui dois quartos, ó, sala, dois quartos, e a cozinha, a cozinha ali, ó. Eu ia só fechar aqui mesmo. Eu ia puxar a laje todinha, que ainda dá para fazer. Coloca a laje daqui para lá. Só que aí, depois, eu desisti, resolvi morar mesmo em tudo, entendeu? Mas ali é uma cozinha que eu uso como lavanderia. Não irei abrir ali para mostrar agora. Deixa eu abrir para mostrar. Então, eu uso como lavanderia agora. Passo o dia subindo e acendo essas escadas. Então, eu estou vendendo na minha casa. Quem quiser comprar, tá? Fala comigo no Insta, está na descrição, arroba Gisa Rosa. Então, são duas escadas, ó. Está bem suja aqui. Está tudo sujo na minha casa, olha. Por quê? Aqui, geralmente, vive sujo porque dificilmente eu limpo. Como eu disse, só uso isso aqui para guardar as roupas, para estender as roupas, olha. O Camarro fez uma reforma aqui. Está necessitada. Aí está ali a pia. E é uma cozinha grande, ó. Muitas pessoas que moram apartamento, a cozinha é o quê? É daqui para ali, bem estreitinha, né? Aqui é o tamanho dessa cozinha. Imensa. Então, é uma bela casa. Eu estou vendendo individualmente. Quem quiser comprar só uma, tá? Eu estou vendendo a de cima, 200 mil. Para quem deseja comprar só uma. E a de baixo? A de baixo eu só... Eu não vendo. Só venda a de baixo se você comprar a de cima. Porque eu não quero morar em cima, só em cima. Por quê? Porque eu tenho um carro. Não quero deixar meu carro na rua. Então, só vendo a de cima. Só vendo a de baixo se for para vender as duas de uma vez. 400 mil, tá? Mas está caro. É, realmente, né? Depende do que você tem por caro. Aqui é um banheirinho. Antigamente eu fazia isso aqui de sala de jantar. Aí é a cozinha. Minha outra cozinha. É imensa a minha casa. Aqui, uma dispensa. Que fica o quê? Fica embaixo da escada. Dispensa. Cozinha. Deixa eu ligar a luz aqui. Como vocês podem ver, está desorganizada. Não está sujo. O piso está limpinho aqui, ó. Por quê? Porque aqui é forrado. Então, não é como lá em cima que cai poeira, tudo e tal. Como não tinha ninguém pisando o tempo todo aqui. Está limpinho o piso, olha. Estou doida até para sair rastrando a goiaba aqui. Bem limpinho o piso. Como eu disse, poeira é menor aqui porque é forrado. Certo? Olha. Mas é uma casa maravilhosa. Tudo no granito. Esqueci o nome desse granito. Acho que é lodo. Um negocinho. Tudo preto. Luxo. Tem as resenhas aí, tá? Acho que eu deixaria aí linkado a playlist resenha. Na playlist tour, eu acho que se não for no tour, é na resenha mesmo. Tem as pedras, quanto custou, tudo bonitinho. Certo? Então, aí aqui. Aqui é a sala. Também nada pequeno, né? Sala grande, ampla. Bem arejada. Vocês estão vendo? Olha o vento. Bem arejada. É uma casa grande. Minha casa é maravilhosa. Ah, então por que você quer sair daqui? Farei um vídeo no de tudo, tá? Depois respondendo aí. Deixa a opinião de vocês aí. Negrada, duzentos mil é muito dinheiro na teoria, mas na prática não é nada. Você pegar duzentos mil, você não souber trabalhar com dinheiro, você não faz nada na sua vida. Nada. E ainda, depois, você nem sabe com o que gastou. Tem então duzentos mil numa casa dessa? Não é nada. É a de baixo mesmo, pra essa de cima. Só que eu só vendo a de baixo, junto com a de cima. Por quê? Porque eu não quero deixar meu carro na rua. Tá bom? Ainda temos o que aqui? Ainda temos uma garagem grande. Olha. Essa casa aqui eu construí todinha do zero. Comprei o terreno e construí. Essa aqui é a minha segunda casa. Minha primeira casa eu fiz lá do outro lado da comunidade. Tá? Olha como é grande. E ó, deixa eu mostrar detalhe. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem mais ou menos um metro e trinta. Um metro e vinte. Até o portão. Daqui até o portão. É esse espaço aqui. Tem o mesmo tanto aqui, ó. E pra lá, eu ainda tenho, no mínimo, no mínimo, três metros de calçada. Aqui também é minha. Entendeu? É minha. Observe as outras casas. Tudo pra frente, ó. Tá vendo? Olha a linha. É porque eu quis fazer a minha casa mais pra dentro. Por quê? Questão de segurança. Porque como é na avenida, que eu moro no centro. Como é na avenida, isso aqui é centro. Não é o centro de Fortaleza. Porque eu moro na fronteira. Fortaleza com calcaio. Mas aqui é o centro. Por quê? Porque eu digo centro que tem muita coisa. Tu não precisa ir no centro pra comprar nada, porque aqui tem tudo. Dificilmente tu não irá encontrar aqui alguma coisa que tu procurar. Banco, lotérica. Ixi, tem tudo aqui. Então, olha como é imensa a minha calçada. Tá vendo? De onde está o vaso pra lá, é que é a calçada que o povo deixa. Que é um metro e pouco, né? Que é do pedestre. A área do pedestre, que você não pode, por mais que esteja na sua propriedade, você tem que deixar um pouquinho pro pedestre. Mas olha, é imensa. Então, quando, se eu vender a de cima, dá pra fazer tranquilamente, deixar, fazer uma escada aqui pra fazer a pessoa subir. Certo? Então é imensa, olha. Vou vir pra cá, pra vocês. Dá tranquilamente pra dois carros popular aqui. Esse meu é um Corolla, é o quê? Ele é grande. Olha como ele tá sujo. É porque nós vamos pra fazenda, claro. Aí obra o carro todo. Tá cheio de lama. Tô precisando trocar meu carro também. Qualquer ano. O rapazelinho e também nós precisamos um de carroceria pra colocar as galinhas, os patos. Colocar as coisas. Tá muito sujo ele. Ó. Tá de lama. Porque é fazenda, macho. Então obra tudo. Então esse meu carro, ele é grande. Eu acho que ele tem mais de... Tem o quê? Um, dois. Tem mais de três metros. Uns quatro metros, ó. Cada porta dessa é no mínimo um metro. Menina, ele é um carro grande. Ainda tem espaço ali. Na frente. E aqui, ó. Então é uma casa grande. Viu? Grande, 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 grande. Eu prefiro vender do que alugar, porque alugar é uma perturbação. Tá bom? Então é isso. Aí, antigamente eu deixava a minha máquina lá em cima. Por que que eu a trouxe aqui pra baixo? Porque houve um tempo que eu estava com muito tique no coração. Então eu estava evitando. De vez em quando eu fico assim. Estava evitando esforço. Estar subindo, descendo escada. Entendeu? Então eu trouxe aqui pra baixo. Mas logo, logo eu estarei tirando e botando lá em cima de novo. Ou em outro canto. Vixe, o que foi isso? Uma zoada. Vocês ouviram? Nessa fuleira. Júli, peidou a Júli. Júli, macho. Que isso, doido? Macho de olho manda eu ver, ó. Não tem uma casa grande pra você fazer o que quiser, macho. Casa imensa. Tanto embaixo como em cima. Amo a minha casa. É, olha. Que imensa. É grande, macho. Não é pequena não, viu? Não tem bicho não aqui. Diz a negocia. O preço, negocia. Na hora. Olha que luxo. Então quem quiser comprar a casa da Piti, a gente fala comigo no Insta. Arroba cheio, sabe? Beijo. Júli, se ama. Deixa o like. Deixa o teu comentário, a tua dúvida. O melhor da vida. Não esquece. Deixa muito like aí pra Júli. Nos ajuda, tá? Beijos e mais beijos. Tudo de bom. Que aconteça tudo na tua vida de bom. O melhor que eu desejo a mim, desejo a você e a sua família. Beijos. Bye. Obrigada. Obrigada.